Quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Olá! Detenha a casa. Oi! Te peguei. A felicidade é minha. A gente se vê. Agora eu me sinto bem melhor. Sinalizador em pose... Já acabou de falar? Oi. O que tal? Translocando. Oi. Oi. Posso precisar disso mais tarde. Aqui estou. Eu sou eu. Bem melhor. Tem que estranhar. Faltou desfumar. Faltou desfumar. Coitadinha. Bem carregado. Já acabou de falar? Já acabou de falar? Já acabou de falar? Sinalizador em posição. Oi. Minha delegada do Supremo está pronta. Venham aqui. Eu estava aqui antes de tudo. Aqui estou voando. Muito melhor. Bem melhor. Bem melhor. Já vamos. A gente seguiu. Já acabou de falar? Opa. 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 Obrigado, camarada. Estou em cima. Vou lá. Volta já já. Opa. E aí? Já acabou de falar? Opa. Inimigos detectados. Hora de acertar as contas. Oi. Que homem. Que homem. Quetada. Iniciando. Sempre o Stazer não saiu. Vim carregar. Oi. Você acabou de falar? Eu estava aqui o tempo todo. Só você não viu. Próximo chegou! Precorando por mim. Isso vai bloquear o problema. Iniciando rápido. Bobeou, dançou. Estou em chamas. Não toque em mim, se não quiser se queimar. Já pode. Minha habilidade de tremor está pronta. Pode, vença. Bem melhor. Minha habilidade suprema está pronta. Estou pronta para liberar a nevasca. Atravensem a iris. Pode proverçar, Noob. Minha habilidade suprema está pronta. Apagando as luzes. Estou pronta para dentro. Oh, fuck me. Atravensem a luzes. Estou pronta. Minha habilidade de pata. A CIDADE NO BRASIL